Música Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça não conhece de agravo que se limitou a contestar alerta incluído em decisão sobre recurso extraordinário. Em julgamento unânime, a Corte Especial não conheceu de um agravo interno porque a parte, em vez de impugnar o único fundamento da decisão que negou o segmento ao seu recurso extraordinário, preferiu contestar a informação trazida no alerta que vem sendo incluído pela vice-presidência do STJ em algumas decisões sobre a admissibilidade do recurso extraordinário ao STF. Pensado como forma de atender ao princípio da cooperação, o alerta busca evitar equívocos que se verificam frequentemente em matéria de recursos extraordinários enviados ao STF. Segundo o vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, deve-se negar segmento àqueles recursos extraordinários que discutam questão a qual o STF não reconheceu a existência de repercussão geral. O ministro ponderou que como esse alerta não tem conteúdo decisório, permanece preservado o direito da parte de recorrer da forma que considerar adequada. Porém, quanto ao agravo interno submetido à Corte Especial do STJ, ele destacou que a parte não impugnou o único fundamento adotado para negar segmento ao RE. Em tal situação, o ministro apontou que incide a súmula 182 do STJ, a qual exige impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Legenda por Sônia Ruberti